Oi, oi meus amores! Sejam bem-vindos à Cozinha Rápida e Fácil. Olha que delícia esse bolinho de chocolate que a gente vai preparar junto hoje. Então gente, agora é de madrugada. Que horas são, João Vitor? 2h45 da madrugada e o filho ficou com vontade de comer bolo de chocolate. Então, bora fazer, né? Eu vou colocar aqui no Max Blade da Cadence 4 ovos, mas também vocês poderão utilizar o liquidificador. Sempre que utilizarem ovos, quebrem antes uma tigelinha para ter certeza que não vai estragar a receita. 2 colheres de sopa de margarina 2 xícaras de açúcar 1 xícara de leite 4 colheres de sopa de chocolate em pó 3 xícaras de farinha de trigo Aí nós vamos bater esses ingredientes aqui e depois vamos colocar o fermento Olha, gente, que massa bem linda e que bolo fácil. Agora nós vamos adicionar aqui 2 colheres de chá de fermento. É só misturar e colocar para assar. O Max Blade facilita bastante, gente, porque é muito mais fácil de misturar do que o liquidificador comum. Agora é só levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 30 minutos. Gente, vejam que bolo mais perfeito Super fácil de preparar e olha isso Agora bora colocar a cobertura, né? E agora é hora de cortar essa delícia para o filho já experimentar. Fica um bolo mega fofinho e muito fácil de fazer, gente. Vocês viram, né? Facilidade dessa receita e olha isso Hum? Tchau. Gente, para essa cobertura aqui, eu coloquei 350 ml de leite, 3 colheres de sopa de açúcar, 7 colheres de sopa de toddy, que eu acho colatado, e 1 colher de sopa de margarina, é só misturar bem e levar ao fogo até engrossar, essa é uma cobertura coringa que eu faço para tudo que é bolo e fica maravilhosa, aqui no canal ela tem o nome de falsa ganache, porque ela parece uma ganache, fica com uma textura super cremosa e muito saborosa, é a cobertura que eu mais utilizo nos bolos aqui do canal, espero que tenham gostado da dica de hoje, se gostou deixa teu like, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, beijos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.